Fala aí pessoal, aqui é o Namaré, meu nome é Ian Eu queria dar um recado pra vocês Se o canal chegar a mil inscritos, eu vou sortear um salva-remo pra vocês Então fica a dica aí, tá? Se chegar a mil inscritos, vai um salva-remo aí pra vocês na faixa, valeu? Com o envio e tudo Falou pessoal, não deixa de dar like aí e compartilhar o vídeo Abraço